Música De duas em uma Hoje está meu amigo Coelpsicopada Psicopada não tem 2 em uma Colocado em quinto Como é que faz tudo isso? Porque nós somos Estudados na verdade Não tem nem que sai do meio da manhã A nossa defesa pode estar mais ou menos O que é que vamos dar para mim a todos E ficar na terra Muito bem gente A nossa religião A nossa fé Pesamos A ilha O que faz A nossa Espada Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso que cada dia Nós ganhamos Perdoe as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles que nos tem que ir E não nos deixeis cair de graça Mas morai em uma hora Amém O justo chamado Sireno Esperava a consolação de Israel O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Estava com ele E no próprio Espírito Santo Ele teve uma revelação divina E que ele não morreria sem ser Fungido do Senhor O nosso amor Como disse A toda honra Da glória Do seu poder Que nós todos somos Repegentes E precisamos Do Deus Porque ele falou A presença O qual foi nos filhos Nossa vida é muito Muito importante Que o Senhor E o Santo E o Santo E o Justo Foi ter amado Política O nosso O Senhor Na pílula O malvado Sem ele E agradeça E rei-me sempre O que nós temos Muita paz Eu vi emocionado Você não imagina A felicidade Que eu fiz Em rever o Senhor Obrigado É a paz E a paz E a paz E a paz Amém Amém E continuasse Amém Amém Algumas estrelas Outras cometas As pessoas cometas Passam pela vida da gente Sem deixar nem rastro Pessoas que não prendem ninguém E a ninguém se prende Que passam pela vida Sem deixar frio Sem marcar a presença Ser cometa É ser aproveitador Das pessoas E das situações Que se podem acreditar E desacreditar Ao mesmo tempo O melhor mesmo É sermos E encontrarmos Pessoas de estrelas Em nossas vidas É estarmos sempre juntos Ser luz Ser vida Mas esses que estão aqui Têm que viverão eternamente Têm que viverão eternamente Sou grato E sinceramente Uma oportunidade A escola é a nossa base Mas nós temos que diversificar As nossas reuniões Por quê? Porque nós temos muita gente espalhada pelo Brasil Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL